Ela senta, ela quica, ela trava em cima do pão Ela fica, ela prende, legal Ela senta, ela quica, ela trava em cima do pão Ela fica, ela prende, legal Ela senta, ela dá um dão no chão Ei, ei, da cita daudão no chão Ela senta rebolando, na viagem de louco, Povos e vassouros da liga no hoje, tá fenomenal Na moral, na moral, ela vai contraindo o setano Legal, na moral, na moral, ela vai contraindo o setano Na moral, na moral, ela vai contraindo o setano Legal, na moral, na moral, ela vai contraindo o setano Ela senta, ela quica, ela trava em cima do parro Ela fica, ela prende, legal Ela senta, ela quica, ela trava em cima do parro Ela fica, ela prende, legal Da cita daudão, da cita daudão no chão Da cita daudão, da cita daudão no chão Ei, ei, da cita daudão no chão Ei, ei, da cita daudão no chão Ela senta rebolando, na viagem de louco, Povos e vassouros da liga no hoje, tá fenomenal Na moral, na moral, ela vai contraindo o setano Legal, na moral, na moral, ela vai contraindo o setano Na moral, na moral, ela vai contraindo o setano Legal, na moral, na moral, ela vai contraindo o setano Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Legal, legal, legal Nickelodeon Legal, legal 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 logos